Sua morada é muito longe, ouvi dizer ninguém já viu E poucos sabem de onde ele é, seu castelo é dourado, dourado diz que ele é E quando chegar neste terreiro, trazendo o brilho dos seus tesouros Chegou a hora, ele vai chegar, claro, e eixo do ouro, o terreiro vai brilhar Sua morada é muito longe, ouvi dizer ninguém já viu E poucos sabem de onde ele é, seu castelo é dourado, dourado diz que ele é Quem não conhece seus mistérios, vem aqui, agora eu quero ver Ele vem trazendo sua riqueza, vem trazendo sua magia pros seus filhos valer Quem não conhece seus mistérios, vem aqui, agora eu quero ver Ele vem trazendo sua riqueza, vem trazendo sua magia pros seus filhos valer É ouro, é ouro, é ouro, é ouro, é ouro, sarava sua riqueza, lar o eixo do ouro Dizem que ele é pequenino, mas não posso acreditar Dizem que ele é pequenino, mas não posso acreditar Ele abre os caminhos, ele é força, é mojubá Eixo do ouro tem a chave pro terreiro prosperar Eu vi um eixo todo pintado de ouro Ele guarda o tesouro lá bem no fundo do mar Ele me ajuda nos caminhos financeiros Trabalhar com o dinheiro e nada me deixa faltar Pra quem tem fé, pode pedir com amor Ele é eixo do ouro, ele vai te ajudar Ele destranca, desamarra, descarrega Ele vem aqui na terra pra você poder ganhar Ele é eixo do ouro Ele vem aqui na terra Ouve eixo, salve eixo, ouve eixo Ele limpa os caminhos pro dinheiro aqui chegar Ele é eixo do ouro Ele vem aqui na terra Ouve eixo, salve eixo, ouve eixo Ele limpa os caminhos pro dinheiro aqui chegar Eu cometi veneno, essa é a hora É o cireca do seu trono e chega agora É o cireca do seu trono e chega agora Ele saiu do seu trono e chegou Ele saiu do seu trono e chegou aqui no terreiro Eu, homem da capa dourada Eu só deixo do ouro pra chegar nessa morada Eu só deixo do ouro Eu só deixo do seu trono e baixa Eu só deixo do seu trono e chega no Pé certaines rota